Muito foda, que eu sempre tento identificar quais são os elementos de sucesso, né? Em pessoas como você, que conseguiram hackear esse sistema aí e chegar nessa excelência máxima. E ouvindo você, tem algumas coisas que eu consegui identificar em outras pessoas também de sucesso. Uma que você comentou do papel do seu pai, né? Como mentor, como apoiador, como influência. E geralmente nessas pessoas com grande sucesso na vida, sempre tem figuras como seu pai. E várias até, que imagino que talvez você tenha até outros mentores aí que foram aparecendo ao longo da sua jornada. Que são aquelas pessoas que vão te ajudar, te apoiando, influenciando positivamente, compartilhando uma série de histórias. E quando você tem isso na família, une duas coisas muito importantes, que é o apoio familiar e ter alguém com o conhecimento do seu pai. Eu acho que, com certeza, te ajudou ali naquele momento inicial, meio que entender a direção, entender algumas decisões. Eu acho que o papel do mentor é muito importante. Outra coisa que você falou que eu amei, a maneira como você resumiu, é a questão da resiliência e paciência. Muita gente só vê a glória lá, a medalha de ouro, a celebração e tal. Mas pouquíssimas pessoas entendem todo o esforço, todo o perrengue, todo o foco que foi em milhares de horas de treinamento, em milhares de repetições, milhares de suor que você botou para chegar até aquele momento de glória ali. Então, a resiliência de seguir em frente em momentos ruins, em quedas, em fracassos, eu acho que isso é muito importante, ainda mais no esporte. Quando são vários fatores aí que, no vôlei de praia não é um esporte em equipe, como futebol, 11 pessoas, mas é uma equipe. E não é só as duas pessoas ali, os parceiros, mas é toda a equipe técnica, toda a equipe por detrás. Então, essa resiliência com todos esses fatores é muito importante. E outra coisa que eu gostei muito que você falou das metas e objetivos, ambiciosos, mas ao mesmo tempo realistas. De não tentar abraçar o mundo de uma vez só, mas ir através de cada etapa, cada desafio, passo a passo, com paciência, com bastante esforço e masterização e chegando lá. Então, acho que esses três pontos foram muito fortes. Se você puder falar um pouquinho, talvez, dos desafios que você teve ao longo disso daí, como momentos difíceis que foi importante você manter a resiliência, tem alguns momentos assim que você lembra, que te deixaram mais forte, como é que foi, como foi essa experiência de crescimento? E é um tempo todo, né, cara? O vôlei de praia é o tempo todo você superando as dificuldades. Até mesmo, como ator polímpico, as pessoas às vezes acham que não tem mais dificuldades. Eu digo, a dificuldade só muda o formato dela, a maneira que ela se apresenta a você. Até hoje também eu tenho que me concentrar, tenho que superar novas dificuldades. Hoje, eu e o Alisson, por exemplo, nós somos um time já com, vamos formar cinco anos de parceria. Então, são cinco anos que a gente está sendo estudado, o mundo todo que é ganhado a gente. Diversos fatores que a gente está realmente tendo que estar se reinventando. Então, assim, algumas duplas a gente já jogou quase 20 vezes contra. Então, todo mundo tem tudo muito estudadinho. O fato de você estar conquistando, de você estar chegando em finais, em contrapartida, você tem mais estudos a respeito de você, da sua dupla. E quando você fala isso, projeta isso no mundo todo, então é uma dificuldade que a gente enfrenta hoje em dia de estar se adaptando. A gente vai jogar hoje em dia, o pessoal sabe cada passo nosso dentro de quadra. Então, essas dificuldades vão só aumentando. A cobrança individual, a cobrança coletiva. Hoje, você como campeão olímpico, as pessoas acham que você vai ganhar tudo. Que, poxa, como é que o campeão olímpico perdeu um torneio aqui no Brasil e tal? Então, em contrapartida, eu sou um cara também que me cobro muito. Eu gosto de retribuir. Se as pessoas me cobram é porque elas têm confiança no meu trabalho. Então, isso me dá um prazer. Então, assim, como eu falei, a cobrança, as dificuldades, elas vão só mudando o formato. Cada dia, cada ano, cada temporada, você vai tendo que superar essas dificuldades de maneira diferente, né? E falando da minha carreira, assim, em 2016, eu tive uma medalha olímpica. Mas as pessoas, às vezes, não pensam, nem tentam saber como é que foi pra você chegar até lá. Que foram dez anos, até eu comecei ali em 2006, mais ou menos, profissionalmente. Então, foram dez anos brigando, dez anos superando. Dez anos que, nesse momento, eu cheguei a parar de pensar em parar de jogar. E foi realmente por isso que eu dediquei a medalha olímpica ao meu pai. Porque ele foi um cara que sentou comigo, pediu calma, mostrou como é que estava o cenário. Meu pai, graças a Deus, é um cara que entende muito desse esporte. Então, ele acompanha, ele sempre assistiu todos os torneios, se não ao vivo, em casa. Então, ele sempre foi um cara que sentou comigo e falou, pediu pra analisar o cenário, ter calma. Que passando esse circo olímpico, que eu estou de fora, o próximo, eu vou ser a bola da vez. Se eu ficar mantendo o meu trabalho, assim, o fator idade ia pesar pra alguns e ia me favorecer. Então, ele sempre me pediu paciência pra lidar com essas situações, né? Porque pra mim, realmente, sempre foi um pouco frustrante, assim. Eu sabia que eu era capaz, mas tinham várias coisas que pesavam contra, né? Um projeto que a CBV, iniciando lá atrás, antes de Londres, que era um projeto de jogadores altos. Então, só jogadores altos poderiam fazer parte dos apoiados por ele no circuito mundial. Então, isso, assim, me deixava de fora de um monte de planos, né? Planos de você formar um time e tudo mais. Então, eu tive que superar diversas situações, né? E, realmente, as que mais foram complicadas pra mim foram as minhas dificuldades mesmo. Eu não queria perder tempo na minha vida, né? Eu não queria olhar pra trás, assim, poxa, só perdi tempo atrás de um sonho. Então, diversas vezes eu chegava, pô, pai, já deu, não dá mais pra eu continuar, eu tô perdendo tempo aqui, meus amigos já estão formados, trabalhando, e eu tô em busca de uma vida aqui, porque eu não tô vendo horizontes pra mim. Então, por isso que eu falo, assim, que a resiliência, a persistência, pra mim, foram muito importantes, pra eu ter passado por isso. Hoje em dia, eu olho e vejo que, se não fosse esses momentos, eu não teria chegado forte, não teria chegado confiante num jogo, num Jogos Olímpicos dentro de casa, né? Que você passava, todo mundo falava, ó, no Brasil aqui é ouro, hein? Ó, não pode ser nada diferente disso, hein? Vamos deixar passar. Então, essas coisas, assim, de certa forma, o pessoal queria ajudar, mas não sabia como atrapalhar, porque eu sou um cara que cobra o excesso, né? Eu não queria só participar dos Jogos Olímpicos, né? Eu queria, realmente, botar meu nome na, marcar meu nome na história. Tchau, tchau, tchau.